Chama! O homem sabe o que precisa, nossa gente é o Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente Agora o Tocantins está em boas mãos, este conhece cada palmo deste chão Trabalha muito cuidando de nossa gente, Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente Trabalha muito cuidando de nossa gente, Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente Agora o Tocantins está em boas mãos, este conhece cada palmo deste chão Trabalha muito cuidando de nossa gente, Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente Trabalha muito cuidando de nossa gente, Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente O Vanderlei e o Tocantins não vai parar Trabalha muito cuidando de nossa gente, Vanderlei Governador pro Tocantins seguir em frente